Meus andarilhos, hoje o Por Onde Anda vai te contar um pouquinho sobre a vida do incrível cantor britânico James Blunt. Você vai saber também o que ele está fazendo atualmente na vida musical. Então se inscreve no canal, já deixa aquele like maroto, chama a família e os vizinhos pra assistir a gente, e bora pro vídeo. Um pouco sobre a biografia do cantor, James Blunt, nome artístico de James Ilyar Blum, nascido em Tidvort, na Inglaterra em 22 de fevereiro de 1974, é um cantor, compositor e instrumentista britânico. Foi também capitão do exército britânico, James vem de uma família de forte tradição militar. O cantor serviu por seis meses na guerra do Kosovo e depois fez parte da guarda da rainha. Além da carreira no exército britânico, Blunt cursou engenharia aeroespacial. Antes de embarcar na carreira musical, Blunt também foi oficial da Lifeguards, um reconhecido regimento do exército britânico e serviu no âmbito da NATO em Kosovo durante o conflito em 1999. Enquanto esteve destacado em Kosovo, Blunt foi apresentado ao trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, um grupo de ajuda humanitária mais conhecido por seu tratamento médico de emergência em regiões de conflitos. Desde então, Blunt tem apoiado os MSF, mantendo leilões beneficentes em muitos de seus concertos. Depois de se despedir de sua carreira militar, James Blunt alcançou o estrelato mundial em 2004 com o lançamento do aclamado álbum de estreia Back to Baddle, quando revelou os mega-hits You're Beautiful e Goodbye My Lover. O disco vendeu mais de 11 milhões de cópias em todo o mundo, liderando as paradas britânicas e chegando em segundo lugar entre os álbuns mais vendidos dos Estados Unidos. James Blunt anuncia novo documentário sobre sua carreira. O astro-britânico James Blunt anunciou que um novo documentário sobre sua carreira já está em curso de produção. James Blunt foi acompanhado por uma equipe de filmagem em sua greatest hit store neste ano e o documentário vai explorar todos os caminhos que o músico de 49 anos trilhou como cantor e compositor. Até sua fase no regimento lifeguards do exército britânico até se tornar uma estrela pop dos anos 2000. Esta é a história de uma estrela pop britânica envelhecida, ainda lutando por relevância cerca de 17 anos depois de sua estrela brilhar momentaneamente. Ninguém tem uma história mais extraordinária do que James Blunt. O soldado que virou cantor tem uma das trajetórias mais inspiradoras da história da música, diz o diretor, a respeito da sinopse do documentário. E continua, descrito como Spinal Tep contra o diretor do documentário Alan Partridge, está é uma história de bastidores brutalmente honesta de um músico dolorosamente autoconsciente e em turnê-se enfim, para quem a persistência eventualmente prevalece. James Blunt impulsionado pelo participante do American Idol, o jovem Ian Tongji, de 18 anos, residente em Kaukou, no Havaí, participou do American Idol 2023 e foi protagonista de um momento emocionante que deixou os jurados a chorar. Ian perdeu o seu pai, Rodney, há alguns meses e diz que ainda consegue ouvi-lo harmonizar com ele todas as músicas que canta. Rodney ensinou música ao filho desde muito novo e sempre quis que ele participasse no American Idol. Ian estava tão emocionado que teve dificuldade em começar a música Monsters de James Blunt dedicada ao seu pai graças à apresentação de Bion Tongji. Blunt agora está no top 2 do iTunes com a música Monsters. Muito animado e sem acreditar o cantor britânico postou em seu Instagram a foto da música na parada musical iTunes. Vem música nova e eletrônica. Blunt segue de férias da carreira. Mas, esta semana postou fotos em suas redes sociais com os seus amigos pessoais entre eles os DJs James Carter e a banda Offenbach. Em um estúdio em Londres, Blunt deve lançar em alguns meses um single em parceria com os DJs da música Can't Forget You. Meu querido andarilho por onde anda agradece desde já você que nos acompanha. Com o aumento das visualizações, é sinal que estamos fazendo um bom trabalho. Obrigado por estar aqui conosco em todos os nossos vídeos. Nós voltamos no próximo vídeo. Então valeu falou fui show. Tchau. 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 Obrigado.